Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus, Pão da Vida, com sede em Mossa Oral de Rio Grande do Norte. Quero começar pedindo que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a fazer a obra de Deus, seja um missionário da obra de Deus. Nessa mensagem de hoje eu quero falar sobre as aparências que enganam e como enganam as aparências. Podemos ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, a epígrafe deste capítulo diz, Deus manda chamar Samuel a ungir a Davi como rei. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1 de 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei a Gesséu Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel, como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor, Leva contigo uma bezerra e dize, Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Gesséu para o sacrifício, E eu te farei saber o que has de fazer. E o ungir-meás a quem eu te desigirar. Fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor, E veio a Belém, então, Os anciões da cidade que lhe saíram ao encontro, Tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, Santificai-vos, E vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Gessé e a seus filhos, E os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, Viu Eliabe, E disse, Certamente está perante o Senhor o teu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, Nem para a grandeza da tua estatura, Porque eu o rejeitei, Porque o Senhor não vê como ver o homem, Pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, Porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Gessé a Binadab e o fez passar diante de Samuel, O qual disse, Não é este que Deus escolheu. Então Gessé fez passar a Samar, Samuel, Porém nem tampouco a estes Deus escolheu. Assim fez passar Gessé a sete de seus filhos diante de Samuel, Porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Gessé, São estes todos os teus filhos? Respondeu Gessé, Ainda falta o menor, Que está apacentando as ovelhas. Disse, Pois Samuel a Gessé, Manda trazê-lo, Porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Gessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, De belos olhos, De gentil aspecto. Então disse o Senhor, Levanta-te e unge-o, Porque este é mesmo que eu escolhi. Então Samuel tomou vaso de azeite E unge-o no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Oh, aleluia! As aparências enganam, amados. Às vezes Deus escolhe Exatamente aquele que ninguém espera seu escolhido. Não é novidade para ninguém Que as aparências podem nos enganar. Certa vez um homem com roupas muito simples E calçando sandálias de borracha tipo havaianas E carregando um saco de estopa nas mãos Como se fosse uma mala de viagem Entrou em uma agência de automóveis e caminhões No centro de Curitiba, aqui no Brasil. Dirigiu-se ao setor de veículos novos E perguntou a um dos vendedores Qual era o preço de determinado caminhão Que estava em exposição. O vendedor achando que não havia Nenhuma chance de vender aquele homem Querendo fazer uma brincadeira Com um de seus colegas Apontou para outra mesa e disse Fale ali com aquele jovem Ele vai dar o preço E lhe mostrar em detalhes o caminhão para o Senhor Ele dirigiu-se para outra mesa E foi atendido por aquele rapaz Que mesmo não acreditando que fariam a venda Atendeu bem por pura misericórdia Qual não foi a surpresa de todos os vendedores E o lamento daquele que não atendeu Depois de alguns minutos de exame no caminhão Ao ouvirem o homem falar ao mesmo tempo Em que despejava sobre uma mesa Um monte de dinheiro De dentro daquele saco de estopa Que ele trazia nas mãos Dizendo, vou pagar a vista Vou levar este caminhão As aparências são mesmo Importantes para nós E não devemos julgar as pessoas pelas aparências Foi feito um teste Em uma estação de metrô nos Estados Unidos Para que fosse verificada a importância Que as pessoas dão a aparência Um certo homem se apresentava aos outros Usuários do metrô Vestido normalmente E pedia-lhes dinheiro Para a passagem Dizendo que havia esquecido a sua carteira em casa Depois de um certo período Ele contabilizou o dinheiro que havia arrecadado E mudou em pouco a estratégia Apenas acrescentou ao seu vestuário uma gravata Com uma nova aparência conseguiu arrecadar Em um período igual ao anterior Quase o dobro do que havia arrecadado anteriormente Era mesmo um homem Dizendo que tinha a mesma necessidade Só por causa de uma gravata Poderia arrecadar muito mais As aparências podem enganar até os servos de Deus Pode inclusive enganar servos de Deus Enganou o pobre Samuel Que era sacerdote, juiz e profeta Ao ver Aliabe Ele achou que Aliabe era o homem escolhido por Deus Ele achou que Deus tinha escolhido aquele que era belo Porque Saúl também era um homem belo Mas Saúl Deus já tinha rejeitado Deus preferiu a Davi O pastorzinho de ovelhas Desprezado por todos Deus mandou chamá-lo de trás das malhadas E deu a ele exatamente o trono de Israel O cargo mais importante da nação israelita Você sabe o que é isso? É porque Deus usa o fraco para confundir o forte Usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Nós vivemos em um mundo de aparências Vivemos em um mundo em que as pessoas julgam as pessoas pelo que veste Menosprezam as que se vestem mal E às vezes não percebem que aquelas que se vestem mal Têm mais comunhão com Deus do que aquelas que se vestem bem Não é a sua roupa que vai definir quem você é perante Deus É o seu coração A palavra de Deus nos diz No Salmo 51 Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará Muitas vezes Queremos amizade com quem se veste bem Queremos estar perto de quem se veste bem Quando na verdade precisávamos estar perto De quem mais tem comunhão com Deus De quem pode clamar e interceder por nós E as suas orações serem ouvidas nos céus Precisamos ter a certeza de que Deus Ele está no controle de nossas vidas E que Ele ama os quebrantados e contritos de coração Não julgue as pessoas Pelo que elas possuem Pelo que elas podem lidar Julguem Pelo que elas podem representar na sua vida Muitas vezes as pessoas de péssima aparência Representa a presença de Deus Jesus Cristo disse Tudo que fizeres a um deste pequenino Estarás fazendo a mim Jesus Cristo disse Eu estive com fome e não me deixo de comer Tive sede e não me deste beber Ele está dizendo Eu estava no mendigo Eu estava naquele que perambula pelas ruas Eu estava na vida daqueles que nada tem E clamei pela sua misericórdia E você não atendeu Jesus disse Eu te dei a oportunidade De me servir De estar do meu lado E você não quis Pense nisso Vamos fazer uma oração Santo Deus, Eterno Pai Eu venho aqui Deus Te pedi A sabedoria do teu Santo Espírito Pedir meu Deus Que o teu Santo Espírito Esteja nos guiar A nos mostrar Pai os caminhos A serem seguidos Deus Mas não sabemos Pai Não temos condição nenhuma Senhor De discernir as coisas Pai Nos dá a sabedoria Do teu Santo Espírito A visão espiritual Nos dá a Deus Uma cabeça Senhor Cheia da tua presença Tira de nós As preocupações Tira de nós Os costumes deste mundo Tira de nós Aquilo que prejudica A nossa união contigo Senhor E nos dá Pai querido Deus amado A paz que excede Todo entendimento Para que o teu nome Possa ser glorificado Em nossas vidas Nos dá a Deus Um coração igual o teu Um coração que não olha Para a aparência Um coração que não vê Deus O exterior E sim o interior Nos mostra Pai A vida de cada um Segundo a tua soberana E santa vontade Abençoa todas as famílias Abençoa meu Deus Os dizimistos Ofertantes da casa do Pai Abençoa aqueles Que tem o desejo No coração de ofertar A Deus Abençoa aqueles Que tem propósitos Votos com a casa do Pai Deus estende a tua mão E os recompensa Poderosamente Para a honra e glória Do soberano nome de Jesus Cristo Amém Queridos Inscreva-se no canal Marque aqui embaixo O sininho Para você receber As notificações Das mensagens Que estamos postando Diariamente E da programação Da Rádio e TV Pão da Vida A Rádio e TV Do Senhor Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Obrigado.